Salve, salve, galera! Salve, salve, nação rubro-negra! Agora sim, hein, galera? Davi Luiz é jogador do Flamengo. Ainda não assinou o contrato, mas já está tudo certo. Já os empresários, o jogador, o Flamengo. Ponto final, como o Marco Draghi botou no Twitter, contrato até dezembro de 2022. Então, o contrato de um pouquinho mais de um ano. E aí, Davi Luiz é jogador do Flamengo. Demorou, né? Demorou, mas saiu. Aquela pouco provável do Marco Draghi. Muitas informações desencontradas. Vai para o Benfica, vai para a França, vai não sei para onde. O Flamengo não tem interesse, o Flamengo não tem frente de proposta, mas está aí. Depois de tanta informação, já com uma novela, que a torcida já estava ficando chateada. Davi Luiz é jogador do Flamengo. Uma senhora janela fez o Flamengo, né, cara? Podemos botar assim, contratando aí Andrés Pereira, Kennedy e agora o Davi Luiz. Todos os três vindo de times, né, cara? Estavam emprestados, mas alguns deles. Mas o Andrés do Manchester United, o Kennedy do Chelsea, o Davi Luiz do Arsenal. Então, o Flamengo indo muito bem nessa janela, reforçando e qualificando ainda mais, né, o seu elenco. Essa questão do Davi Luiz aí realmente foi uma complicada, porque o jogador queria ainda jogar na Europa, tinha sonho de disputar a Champions, e aí foi caindo, né, as possibilidades para ele, ele meio relutante em voltar para a Europa. E podemos falar, sim, que vocês, torcedores do Flamengo, foram fundamentais para essa contratação do Flamengo. Porque se não fosse, né, aqueles pedidos no Twitter, né, marcando, chegou a bater 600 mil, né, mensagens no Twitter lá pedindo Davi Luiz no Mengão. E isso sensibilizou, além da diretoria do Flamengo, também o jogador. Então, o Davi Luiz é reforço, é jogador do Flamengo, vai assinar o contrato. Provavelmente aí esses dias, agora é o último detalhe do contrato, já colocaram tudo certo, vai colocar no papel e vai apresentar. Provavelmente na segunda-feira o jogador será apresentado, pode ser antes, mas a princípio segunda-feira, e provavelmente também apresentado para a torcida na quarta-feira, no jogo contra o Grêmio, no Maracanã, que a princípio vai ter torcida. Então, essa é a notícia para vocês, é um vídeo curto, realmente. Deixa para você que foi a primeira vez aqui para deixar, também se inscrever no canal, deixar um like também no vídeo, compartilhar com o seu amigo, e a gente traz mais notícias. Sempre falei, só quando fosse oficial. O Flamengo não divulgou ainda oficialmente lá, porque vai assinar o contrato, mas já passou para todo mundo oficialmente, então extra-oficialmente, vamos botar assim, porque não tem ainda. O Flamengo não postou, mas Davi Luiz é jogador do Flamengo, um contrato de um ano, até dezembro de 2022. Valeu, galera. Vídeo curto aqui, só para poder passar essa informação para vocês. A gente falava há muito tempo, tinha proposta, tinha negociação, demorou, mas agora saiu finalmente. Valeu, galera. Saudações, Jumbo Negras. Tamo junto. Tchau. Tchau.